Após 38 horas sem energia elétrica, um consumidor ajuizou a ação de indenização por danos morais contra a Energiza. A empresa garantiu que o fornecimento foi interrompido em virtude de fortes chuvas que atingiram a região. No entanto, para os membros da turma recursal de Rondônia, o dano moral foi caracterizado com a suspensão no fornecimento de energia elétrica. A Energiza foi condenada a pagar R$ 3 mil ao consumidor.